Ok, corta essa parte Sinto que ele tá meio Torto, senhor Uh, aqui dá pra me ver Como assim? Velho, muito leal Muito leal É que eu me vejo em você Às vezes E aí, censuradas E aí, censuradas Hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, com a convidada Talvez vocês já tenham percebido que é minha irmã Eu Gêmea, mentira Gêmea de mapa astral E eu vou fazer, eu vou responder algumas perguntas Que vocês mandaram pela aba Comunidade Aqui no Youtube Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal Deixa o seu like E ativa o sininho pra ver os outros 4 vídeos Que nós temos na semana Então a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram E também vamos fazer uma tag Que se chama Irmãs Então vamos pro vídeo Então Quer começar? Você fala um número Tá E eu De 1 a 20 10 10 Já porque eu sou aniversário Como você descreve sua irmã em uma palavra? Pode ser uma palavra só É, eu sou muito difícil de escrever em uma Porque eu sou tão Que eu ia falar tipo De outra época Porque você não parece que é tipo de agora Aham Em inglês é tipo old soul É Em português acho que não tem nada assim Velha Mas não é tipo velha Enfim É de quadra No bom sentido, I guess E eu? Ok Ah, é pra fazer coisas assim? Ok Você Poxa Aham Não tava preparada pra isso Uma pessoa muito especial Muito específica Assim Específica eu acho que não me descreve muito É, tá Fica específica Não, não sei 3 Qual era a brincadeira preferida de vocês? A minha era assustar ela É porque eu tenho trauma até hoje Ela botava a mão no beliche Que era pra não assustar E eu sabia que era a mão dela Mas mesmo assim eu ficava morrendo de medo E eu também usava máscaras de Veneza E era legal porque ela sabia que era eu Então tipo Era mais legal ainda por isso Ela não achava que era um monstro Eu era muito inocente Você se aproveitava disso E eu sou muito pirracenta Você é Eu gostava muito de te imitar É Eu gostava de Eu queria muito ser como você, Clara Pirrena Ai, mochinha É Eu tipo Eu lembro que uma vez na escola Tinha que fazer um exercício E uma das perguntas era Quem você quer ser quando crescer? Eu disse Minha mãe e minha irmã Que lindo Aí ela cresceu e eu digo Não valia a pena ser É Tô brincando Aí uma coisa que a gente gostava de fazer juntos também Era patins Patins, sim A gente dá um monte de patins E pole também A gente ficava muito pole Não são pole Nossa, que nostalgia Ok Não lembro Ah, tá Dezessete Qual o tipo de música Ou música preferida da sua irmã? Lando do Rei Basicamente É isso Você É de Loving Mas A gente não tem mais uma coisa assim preferida Ah, você é muito eletro, né Tipo É Eu gosto de tipo Coisas que me façam dançar Que gostam de dançar É, basicamente Mas Eu cresci Ouvindo a Avila Lavinda com você É Eu era muito louca por ela A gente adormecia Ouvindo a Avila Lavinda Nos fones Eu não sei como A gente já dormia com a Avila Lavinda É Ah, sou eu Eu sempre esqueço É, seis Qual é a comida que sua irmã menos gosta? Poxa, essa vai ser difícil, viu? Tudo Tudo Que não seja carne Macarrão E Bolo E doce É mais fácil falar o que eu gosto, gente É Ela não gosta de peixe nenhum Nada do mar Ela não gosta de Vegetagem nenhum Coisas saudáveis Coisas saudáveis Ela não gosta Ela não gosta, tipo, de tudo que eu gosto E depois ela come carne ou não, então Eu não sei nem falar o que você não gosta É É, eu gosto de carne Não sei Tipo, eu gostava de carne Ela já não gosta porque eu não como É, não é que você não gosta É Porque eu deixei de comer Eu não sei o que ela não gosta Eu lembro uma vez que você comeu e não gostou Mas O quê? Tipo, quando a gente foi no Natal aqui Ah Que eu lembro que você comeu e ficou Olha pra sua mãe e falou assim Eu não gostei Quando? No Natal? Aham Mas a noite foi A gente foi pra algum lugar Pra casa de alguém Ah Mas minha comida, eu não lembro Eu não lembro o que era Não, você não gostou Você é muito Velho, eu não gostei Deve ter sido muito ruim Porque pra eu não gostar É Eu não sei porque eu não comi, né? Eu nem sei mais o que eu não gostaria Eu quando eu era pequena Eu não gostava de brócolis Sei, tá Mas hoje eu gosto Hum? Quem é mais velha? Sou a mais velha de todos De todos Dois Qual o apelido entre vocês? A gente era pequenininha Eu chamava ela de Vick Claro Mas eu escrevia Vick Tipo V e C Só Depois que você cresceu Ah, olha que bonitinho Era bonitinho Era fofinho Aí depois você cresceu E quis que fosse com K e Y Mas eu sempre gostei mais de Vick Só tipo 3 letras Eu achei muito fofinho E também tinha o tal Aí eu apelidei ela Porque eu sou uma pessoa assim Que eu adoro botar apelidos estranhos Nas pessoas Eu olho pra pessoa E falo Tal coisa E aí fica o apelido E aí eu coloquei o apelido dela De bundinha Provavelmente porque Ela era criança Que tinha uma bundinha fofinha De neném Mas Minha reputação no YouTube Acabou Mal começou E já acabou É Aí eu te chamava de joelhinho Ela quis Tipo botar um parecido Por nenhuma razão Só tipo Bandinha e joelhinho Tipo você tem joelho Então você é joelhinho Você tem joelho Então 4 Qual é a sua lembrança preferida Com a sua irmã Ah eu tenho aquilo Eu achei legal Cadê Eu tenho duas Uma De um dia específico Que eu lembro que a gente estava Em Estela E a gente ficou rolando na areia Sim Esse dia foi muito legal E a outra Era das vezes que a gente ia No japonês E ia jogar filme Ai sim Naquele Naquele Como é que era o nome O lugar que fechou O lugar que fechou O nome do lugar É Eu fiquei tão triste Quando aquilo fechou Porque aqui foi minha infância Tipo Aí a gente comia temaki E ia usar para filme Era Fim de semana De noite A gente faz de joelhão Fazer isso Eu fiquei tão triste Quando aquilo fechou Aqui foi minha infância Mas eu não comia O japonês em si E tal Porque deu bug aí Tipo Ah eu não como coisa Do mará japonês É Mas eu comia aquelas coisas É Eu comia as coisas fritas Mas eu era apaixonada por temaki Só comia temaki A minha Acho que Essas também Definitivamente Essas Da locadoria E também de De rola na areia Mas eu acho Qualquer memória em Estela Maris Porque é aquilo que é Tipo Nossa infância E sei lá Sempre que a gente Fazia aniversário junta Ah é Principalmente aquele Do Luau É Que a gente fez o Luau Eu fui com as tochas Para a praia Foi o que estava bonito Mas tem um monte de esfirra Do Habibs É A única pessoa Que eu dividiria aniversário Eu também Ninguém mais pode ser especial no meu dia E foi os meus 15 e os seus 21 E foi engraçado Porque esse ano eu fiz 21 E eu estava procurando foto Para postar no seu aniversário E encontrei De você Desse aniversário Tipo Com o bolo Dizendo 21 E eu fico olhando para você Tipo Nossa A atividade que eu tenho agora 14 Quem é mais alta? Eu Falta um negocinho Assim para crescer Claramente É Claramente Sou tipo Mais alta Que a maior parte Dos meus amigos 8 Se vocês pudessem Viajar para qualquer lugar Juntos Para onde iriam? Amor A viagem A gente está indo É Basicamente Eu sempre quis ir Para Mr. Dan Eu sempre quis ir para Mr. Dan Então pronto A gente vai para Mr. Dan Um dia Fechou Tem que combinar Ah É 18 Saltos ou rasteiras Depende de onde eu vou estar indo Depende também do sapato Porque tem rasteira que dói E tem salto que dói É Verdade Eu gosto mais de salto Eu acho mais bonito salto É Mas tem a questão De conforto e praticidade É tipo salto Eu só vou para a festa Se for um dia casual Eu pude rasteira Ou outros tipos de sapato Porque aqui não dá para usar rasteira o ano todo Porque aqui é frio no inverno Mas enfim 20 O que você mais gosta da sua irmã? Acho que eu mais gosto É que a gente está bem Isso foi tão fofo Tu estava esperando isso Pouca vez Tipo um raste de irmão Que fica se matando É O que eu mais gosto em você É que você Sempre Fez questão De me manter na sua vida Por mais que você tivesse problemas Com o nosso pai Tipo Nunca deixou que isso afetasse A nossa relação Entendeu? Sempre achei isso muito Muito legal Dessa parte Tchau 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 Tchau